Um grande ator que já trabalhou na TV Globo vem a público e expressa a sua indignação ao apresentador e jornalista William Bonner e também Renata Vasconcelos. Tudo começou após a Dito Cuja em entrevista. Porque eles fazem parte de uma emissora de televisão que eu trabalhei lá durante 10 anos e que eu sei o que é lá dentro, a podridão que é lá dentro, e de uma emissora de televisão que foi cortada toda a verba pública para fazer dinheiro, para poder fazer investimento lá dentro, para poupar dinheiro, para poder ter uma tabela cheia de comercial onde se cobra 100% e se concede 95% de desconto para qualquer pessoa. Então eu não tenho nada para falar sobre o William Bonner e Renata Vasconcelos, a não ser dizer que os dois são bichos humanos. William Bonner, você é um... Você é um... E essa Renata Vasconcelos é uma piora ainda, não posso... Não vou nem falar o que eu penso de você, mulher. Não vou nem falar o que eu penso de você. Vocês prestaram um desserviço à população. Vocês bateram no... Durante 40 minutos, sem fazer alguma pergunta que pudesse falar a verdade do que o presidente fez durante 4 anos. Porque se o PT voltar, entendam... Em população, entendam... Se o PT voltar, vai voltar a mamata na Rede Globo. A Rede Globo vai voltar a faturar em cima do Correio, em cima da Petrobras. Vai faturar bilhões por ano para poder pagar os salários dos artistas que são... Que não se colocam... Que não dão a cara a bater. Como eu, graças a Deus, não faço parte desse mundo podre. E nem quero fazer parte desse mundo podre. Eu tenho vergonha de ter trabalhado na Rede Globo um dia. Eu tenho vergonha de saber que aqui no William Boyle eu peguei na mão desse... Eu tenho vergonha disso. Comente agora a sua opinião. Compartilhe para nos ajudar. Deixe um like. Fui. Fui. Fui.